Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Por Dentro da Lei. Hoje, nós temos uma convidada super especial. Nós estamos aqui com Thaís de Carvalho. Ela que é professora de vários cursos jurídicos, inclusive da UFBA, e advogada criminalista. E nós estamos com uma pauta super especial hoje. Hoje, nós vamos discutir a denúncia do presidente Michel Temer. Como é que ela vai acontecer, como é que vão ocorrer os mínimos detalhes desse processo. Desse que é um processo, segundo aqui, a nossa convidada, bastante atípico. Não é todo dia que a gente indicia um presidente da República, né? Nós estamos vivendo um momento conturbado, difícil. E nós estamos aqui agora com você para destrinchar esses assuntos. Tudo bom, Thaís? Como é que está? Tudo jóia. Primeiro, agradecer, dizer que é um prazer estar aqui com você. E me colocar à disposição da LF TV. E vamos aí bater o papo, tentar esclarecer, né? O cidadão, vocês vão me esforçar ao máximo. Ah, com certeza será maravilhoso esse bate-papo. Eu queria aqui, assim, para a gente conversar um pouquinho, que você discutisse um pouco sobre sua carreira, sobre sua vida pessoal, assim. Só para o telespectador ali que está nos acompanhando, ele saber um pouco quem é você, né? Pronto. Meu nome é Thaís de Carvalho, como o doutor José Augusto aqui já anunciou. Eu sou professora de processo penal da UFBA, da Uneb, da Católica. Advogada criminal, ensino há mais ou menos uns oito anos e advogo há mais ou menos o mesmo tempo. E é isso. Ah, advogo em Salvador, aqui em Lourdes de Freitas não é meu loco de advocacia. Mas estão aí. Ah, estão aqui. O mercado está aqui, né? É, precisando. É, precisando. É só ouvir. Mas então, vamos falar um pouco sobre as características dessa denúncia. Como a senhora me falou anteriormente, é uma denúncia bastante atípica, né? Diferente do comum. Não é todo dia, né? Vamos repetindo, né? Mais uma vez que se processa um presidente da República e dentro dessas características atípicas que a senhora citou aqui, né? De tipicidade, né? Como é que isso funciona? Para o nosso telespectador entender agora, como é que funciona isso? Vamos lá. A gente encontra-se, pelo menos em tese, num Estado Democrático de Direito. E o processo penal, ele é utilizado para apurar eventuais infrações criminais que as pessoas que o cidadão tenham cometido. Esse processo penal, ele é inaugurado através de uma peça acusatória chamada denúncia, ou queixa-crime em alguns delitos. Mas, em regra, é a denúncia que inaugura o processo penal. Essa denúncia, ela é oferecida pelo promotor, ou na esfera estadual, pelo promotor de justiça e na esfera federal, pelo procurador da República. Quando a gente tem, assim, autoridades, altas autoridades do país cometendo, ou aparentemente que tenham cometido crime, essa denúncia é oferecida pelo procurador-geral da República, que hoje, até setembro pelo menos, é o doutor Rodrigo Janot. Essa denúncia, em regra, ela é oferecida de uma maneira muito sucinta. Ela tem, normalmente, duas, três páginas. Quando a gente vê, por exemplo, um crime de tráfico de droga, que é muito comum, né? Hoje a gente tem quase metade da população carcerária condenada por crime de tráfico de droga. Essa denúncia, que a gente analisou para estar aqui hoje conversando com você, ela tem 64 páginas. O que, só por esse número de páginas, a gente já classifica como uma peça acusatória atípica. Além disso, essa denúncia contra Michel Miguel Temer, ela tem um sumário, que também a gente nunca... Eu nunca vi nenhuma denúncia, seja nas minhas pesquisas como acadêmica, seja na minha atuação como advogada, uma denúncia com sumário. Normalmente, a gente tem sumário, assim, num livro, tem sumário num artigo, mas não numa denúncia. E por que que isso acontece? E aí eu denominei essa denúncia como uma denúncia atípica. Porque ela, além de fazer menção ao fato criminoso que está sendo, que vai ser apurado nesse processo penal, se efetivamente ele for instaurado, porque ele independe da autorização da Câmara dos Deputados, que a gente vai falar mais a pouco, essa denúncia, ela refere-se a um crime contra a administração pública, que é a corrupção passiva. E ela vem num contexto dessa operação lá na Jato, que envolve, segundo eles mesmos denominam, de diversos núcleos criminosos. O núcleo financeiro, o núcleo político, o núcleo administrativo. Então, pegando o fato isolado da denúncia, que foi aqueles 500 mil reais que a gente viu diversas vezes divulgados na televisão, além desses 500 mil, o fato imputado ao presidente da República é de receber esse valor e de solicitar 38 milhões. O fato da denúncia é esse. O PGR fala isso em duas páginas. As outras 62, ele faz o contexto em que esses fatos se desenrolam e faz menção a outros fatos que ainda estão sendo investigados pela Polícia Federal, que vão ser denunciados no futuro. É por isso que essa denúncia, eu classifiquei ela como uma denúncia atípica, porque ele faz menção ao fato criminoso, como exige o artigo 41 do Código de Processo Penal. Faz menção, delimita, diz quem é o autor, quais são as circunstâncias, tipifica o crime. Mas, além disso, ele tem 40 páginas, para você ter uma ideia, da página 14 até a 54, ele fala dos eventuais crimes que ainda podem vir a ser apurados em outras denúncias. Ele está fazendo uma progressão futura do que a gente vai encarar pela frente. Pois é, isso era desnecessário. Não invalida. Isso vai no deslinde do feito, né? Futuramente, ele não precisava ter feito. Bastava que ele desse o contexto, porque é um crime que efetivamente, não é um crime direto, é um crime que ele tem muitas nuances, ele precisa desse contexto, eu acredito nisso. Não é uma denúncia, para mim, inepta, como alguns juristas já estão defendendo. Ele descreve o fato criminoso, só que de uma maneira muito ampla. É, tem muita gente dizendo que a denúncia é inepta, que a denúncia é incabível, que a denúncia não confere os requisitos mínimos essenciais para uma denúncia criminal. Isso eu acho importante a gente esclarecer. Uma denúncia tem que cumprir os requisitos, como eu disse, do artigo 41 do 4º de Processo Penal, que são mínimos. Para a gente denunciar criminalmente alguém, a gente não precisa ter certeza. A gente não tem que ter prova cabal naquele momento. A gente tem que ter possibilidade do crime ter acontecido. Fumaça do cometimento do crime. E isso a denúncia mostra. Traz essa narrativa e traz elementos que são fontes de prova, que vão, claro, ser utilizados durante a instrução processual, se ela efetivamente acontecer, desde que a Câmara receba a denúncia e o STF também. Porque aqui a gente tem uma novidade, uma peculiaridade desse processo, que é a necessidade do setor político, do legislativo sem manifestar. Dar o aval para o seguinte... O que não acontece em outros casos. Acontece. Por que essa denúncia também é muito atípica? Porque é a primeira vez na história do Brasil que a gente denuncia um presidente da República. Todas as aulas de Direito Constitucional que os alunos de Direito têm vão agora, vão ser verificadas na prática. A primeira vez na história. Toda a teoria agora vai virar prática. Pois é, pela primeira vez. Nós vamos segurar um pouquinho, tá? Você aí, fica com a gente. Já, já estamos voltando. O papo está excelente. Daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta para mais um bloco do nosso programa. Hoje com Thaís de Carvalho. Ela que é advogada criminalista, professora de vários cursos jurídicos. E nós vamos falar, continuar o assunto, né? Da denúncia do presidente Michel Temer. Você já deu as características gerais dessa denúncia. É realmente uma denúncia típica, como a gente falou. Mas não inviabilizada, segundo a sua análise, né? Eu penso que sim. Ela tem os pré-requisitos mínimos e minimórios, né? Como se diz no Direito. O mínimo do mínimo, para o nosso palestrador entender. É o mínimo do mínimo. Para que ela se estabeleça. Não é isso? É esse o seu posicionamento? Ela atende aos requisitos legais para que o processo penal seja instaurado. Apesar dessa atipicidade, eu entendo que sim. Eu entendo que sim. É uma convicção. É uma convicção que você tem. Técnica. Mas vamos ali. Vamos agora, na verdade, secar esse passo a passo do procedimento. Como é que a gente vai, a partir de agora, como é que fica? Tem várias listinhas de WhatsApp falando. Agora vai ser assim. Agora vai ser assado. Aí tem uma que é o contrário. Tem uma que é... O pessoal quer saber, né? Para o nosso espectador aqui agora entender. Como é que vai funcionar o passo a passo dessa denúncia? Pronto. É importante esclarecer que também essa denúncia, por envolver a mais alta autoridade do poder executivo no nosso país, ela tem um trâmite diferente, diferenciado. Porque ela envolve não só a análise jurídica, mas também essa análise política. Por quê? Porque normalmente no processo penal que estivesse sendo ali outro acusado, não haveria necessidade qualquer de poder legislativo interferindo nesse trâmite. O promotor ofereceria denúncia, o juiz receberia ou não, colheriam as provas e a sentença seria proferida. Nesse caso, não. A Constituição Federal, ali no artigo 86, exige que para a instauração do processo penal pelo STF, órgão competente para processar e julgar o presidente da República, faz-se necessário que a Câmara dos Deputados autorize, receba essa denúncia. Primeiro, na Câmara dos Deputados, para a partir daí, havendo esse pressuposto necessário, o STF delibere em plenário sobre esse recebimento da denúncia. Então, não tem nada, não é obrigatório. Porque alguém pode pensar assim, uma vez a Câmara dos Deputados recebendo pela Câmara, não é ato vinculado ao STF. Não, são esferas independentes. Então, a denúncia foi oferecida pelo PGR ao relator do processo, que é o ministro Edson Fachin. Ele já remeteu essa denúncia a Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados. Ou seja, ele já deu um recado, ele já disse, não é caso de inepta. Essa questão, se a denúncia é apta ou não apta, ela já foi ultrapassada pelo ministro Edson Fachin. Porque se ele entendesse pelo não recebimento, ele poderia... Ele já deveria dizer de pronto. O regimento interno do STF, ele autoriza que o não recebimento poderia ser feito monocraticamente, ou seja, por ele sozinho, sem precisar ir para o órgão colegiado. Então, a gente já passou essa instância de impedimento. E no STF, porque agora... Agora a gente vai... Rodrigo Maia mandou para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que o presidente, que chama Rodrigo Pacheco, vai indicar um relator para fazer essa análise jurídica e política desses elementos da denúncia. E aí, fazendo esse relatório, ele vai remeter isso ao plenário da Câmara dos Deputados. E é preciso, para que a denúncia seja recebida, de dois terços, ou seja, 342 deputados federais, precisam votar favoráveis ao recebimento da denúncia. Ou seja, se quem não quiser se queimar, basta não ir. Pois é. E também... É, basta não ir. Pronto. Basta não ir. Quem não quiser briga nem com o povo, nem com o presidente, fica doente, tem uma dor em garganta. Para que esse quórum seja... Precisa de um número mínimo para que o quórum seja instaurado. Estabelecido. Se não tiver quórum... Vai ter que remarcar. Vai ter que remarcar. Até estabelecer o quórum. Até estabelecer o quórum. Exatamente. Só que assim, por isso que o movimento político já começou. Ele já começou, Michel Temer, a fazer as reuniões, porque ele só precisa de 172 votos a favor dele, ou seja, contra o recebimento da denúncia, para encerrar o assunto neste momento. Exato. Basta ele ter um bom relacionamento com 172 deputados federais. É importante só fazer uma ressalva. Caso a Câmara dos Deputados arquive, não autorize o recebimento, não está finalizado o processo. Ele é suspenso até o final do mandato do presidente da República. Quando ele voltar a deixar o cargo, o processo volta a andar no STF, e agora sem mais a necessidade da interferência política. Essa é uma curiosidade. Ou seja, a Câmara dos Deputados inadmitindo a denúncia não encerra o caso. Fica arquivado até o final do mandato dele como presidente da República. No final do mandato é que vai se apurar o crime ou não. É. Aí o processo volta a tramitar. Dependendo do cargo que ele esteja exercendo no STF. E aí não tramita com tanta... Aí essa questão política que está agora fervendo na sociedade é outro momento, é outro contexto com certeza. O senhor ouviu o contexto dos áudios? Só pela mídia. Só pela mídia. Na denúncia existe a transcrição dos áudios. A gente tem algumas transcrições porque nesse contexto que o PGR fez na denúncia. Então eu li na denúncia e a gente ouviu pela mídia bastante. Tem interrupção. A interrupção em si, ela inviabiliza o áudio, não inviabiliza. Tem um investigador particular que defende a hipótese de inviabilidade total. A polícia federal diz que não, que está viabilizado, que é isso mesmo, que o áudio é esse, que não tem problema nenhum, não tem corte, não tem adição. E aí? Esse áudio serve, não serve, presta, não presta? É válido, não é válido? É prova, não é? Essa pergunta é muito importante, ela tem alguns desmembramentos. O primeiro deles, a gente pode lembrar das perguntas que o delegado de polícia mandou para o presidente, 86 perguntas, e ele não respondeu. Não sei se a gente lembra disso. Essas perguntas visavam esclarecer esse áudio. Um primeiro ponto é que foi sustentado pela defesa do presidente de que era necessário realizar a perícia para responder as perguntas. Isso juridicamente é equivocado. Por que equivocado? Porque a gente está em sede de investigação policial. Em sede de inquérito policial, não há necessidade nenhuma de se esperar a perícia para a partir daí fazer as perguntas. Não. O artigo 6º do Código de Processo Penal diz que, havendo notícia do crime, o delegado tem providências que ele pode tomar. Uma delas, ouvir o indiciado. E não tem nenhuma necessidade. Esse interrogatório, em relação aos áudios, a gravação ambiental que foi feita, ele pode sim ser questionado dentro do processo penal, já no curso da instrução. O momento de questionar é esse. Eu não tenho, não é comum a gente dizer, não, eu não vou falar nada no inquérito porque o material ainda não foi periciado. Não existe. Não é o caminho natural do processo das investigações policiais. O caminho não é esse. Isso é importante ser dito. Ponto. Segundo ponto que já foi sustentado por Michel Temer nas suas manifestações em rede nacional. Dizendo que essa prova é ilícita. Esse é um outro ponto que é bem importante a gente destacar. Prova ilícita é proibido pela Constituição. Só que aí, essa gravação está prevista na lei de organizações criminosas, na lei 12.850. É o que a gente chama de ação controlada, flagrante postergado. Ou seja, e não há necessidade nessa lei, nesses crimes, de autorização do juiz. Só há necessidade de comunicação. Isso é bem expresso na lei. O juiz não precisa autorizar essa ação controlada. Ele comunicou. Ele comunicou. Ele disse, olha, eu vou gravar. Exatamente. E chama a ação controlada. Talvez alguns juristas falaram, eu li sobre isso. Ele poderia ter pego uma gravação melhor, já que estava fazendo, para não ter esse debate todo, porque efetivamente existem alguns momentos que estão ali inaudíveis. Talvez, mas não foi essa a estratégia. Talvez na ânsia de querer pegar o presidente da república, isso procede. Te peguei no pulo. Mas dizer que essa prova, essa gravação é ilícita, isso não encontra respaldo. E a perícia oficial, que não vincula o STF, isso também é importante, o CPC fala isso. Não há vinculação do órgão julgador em relação à perícia, mas é uma perícia oficial. E já disse que não há qualquer manobra ali naquela gravação. Não houve nada que viabilizasse o fato. O que não significa que o assistente de perícia, aquele profissional contratado pela parte, possa duvidar, rebater e eventualmente até desestabilizar. Vamos segurar um pouco, tá? A gente segura mais um pouquinho, nós estamos voltando já já. Fica com a gente para essa e para esse bate-papo excelente, de qualidade absoluta. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso bloco final do Por Dentro da Lei. Hoje com Thaís Carvalho, velha que é advogada criminalista, professora de cursos jurídicos. E nós estávamos falando sobre a denúncia do presidente Michel Temer. O senhor já explicou todo o processo passo a passo, as possibilidades de viabilidade ou não. Enfim, a gente está com uma ampla gluma de informações aqui sobre esse tema. Mas assim, um dos questionamentos que as pessoas estão fazendo em rede social, e eu tenho acompanhado muito, é o temível fatiamento, né? Tem gente que brinca, dizendo, eu quero uma fatia de processo penal, eu quero uma fatia daquele dinheiro do Rocha Loures. Enfim, esse fatiamento, o que é ele na prática? Também o Código de Processo Penal, no artigo 76, ele determina que quando as condutas criminosas, elas se interligam, elas são conexas, né? O processo tem que ser reunido para que haja ali equidade, para que todas as provas sejam colhidas juntas, e que isso gere um resultado final, partindo desse princípio da igualdade. Isso está determinado em lei. Porém, não foi esse o entendimento da Procuradoria Geral da República. Por que, entendeu, o PGR entendeu, e ele descreve, né, fundamenta isso na sua denúncia, que muitos inquéritos ainda não foram encerrados, inquérito policial, que é o que dá munição ao PGJ para denunciar, tá? O presidente da República. Ele diz isso, ele entende que várias outras condutas conexas, ou seja, ligadas a essa denúncia agora, ainda não tem elementos suficientes, extensão do crime, amplitude, quem é que está envolvido efetivamente, então é preciso apurar. Ele poderia ter esperado para denunciar todo mundo, todas as condutas juntas, mas aí, por uma questão que a gente não tem como avaliar, porque eu não conheço a fundamentação, a razão disso, e algumas pessoas estão dizendo que aí tem uma razão política disso, para desestabilizar, isso é conjectura, isso é ilação, as pessoas estão imaginando, para desestabilizar o país, né, colocar a conjuntura política e esse governo em xeque. Então, esse fatiamento é uma opção que o procurador está tomando, está tomando contrário ao que a do... Mas é uma opção legal. É, a lei diz que ele deveria, se os crimes são conexos, ele deveria denunciar todos juntos. Porém, essa mesma lei autoriza, lá nos artigos mais adiante, o próprio CPP, que dependendo do caso, por conveniência da instrução processual, olha como a lei traz brechas para que isso seja feito, esse processo pode ser desmembrado. E aí, qual é o fundamento disso? Qual é o argumento que o PGR utiliza, que alguns crimes ainda não foram apurados da maneira efetiva e de maneira definitiva, é por isso que ele preferiu denunciar já, né, agora, dia 26, oferecer essa primeira denúncia, já anunciou que terça-feira tem outra denúncia já para ser apresentada, oferecida, e aí esse fatiamento, que já foi, inclusive, objeto de manifestação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do presidente da CCJ, do Rodrigo Pacheco, dizendo que ele vai processar cada denúncia separadamente. Separadamente. Que ele poderia esperar para fazer essa aglutinação e não. Ele já disse que eu vou, cada denúncia vai ser analisada, debatida e discutida separadamente. Isso é tipo como se fosse uma estocadinha, né? Pois é, mina o governo. Aos pouquinhos. Exatamente, vai minando. Ela vai, pá, pega aqui, agora vou pegar nesse ponto, vou pegar aqui, é complicado, né? É, e é por isso que a figura do PGR, ele vem sendo questionada, e aí, porque ele está dando asa a isso, né? Porque esse fatiamento não é comum, pode ser feito, mas não é comum. E aí é por isso que eu vi isso. Mas se pode ser feito, isso é legal. É, não é porque a lei determina que se reúna. Podendo, por conveniência da instrução, o problema é que é legal, só que às vezes a gente sabe que o fundamento disso não é o fundamento que a lei pensou, programou quando elaborado. Quando elaborado. O legislador, quando pensou nisso, ele não era essa a razão. Isso é conjectura, a gente não sabe qual é a motivação do PGR para fazer esse fatiamento, né? Isso é, as pessoas estão elaborando aí em torno disso. Mas que desestabiliza, com certeza sim, porque se fosse tudo de uma vez, virava um pacote, resolvia e acabava. Agora não, cada um, e aí a gente vai esperar, vai sentir o tom das ruas, vamos dizer assim. É, nosso papo está ótimo. Mas, felizmente, nosso tempo é bem culto. Eu queria que a senhora fizesse algumas considerações finais, falasse para a nossa espectadora. Sei lá, o que a senhora quiser. A câmera está livre, o nosso bate-papo foi excelente. Eu queria que a gente voltasse outras vezes para a gente discutir isso e outros assuntos. Será um prazer para nós também. Mas, enfim, a câmera é sua. Por favor, fale para a nossa espectadora. Como cientista e jurista, eu não sou política e não faço análise política aqui, a gente tem que colocar algumas questões finais. A gente está num país regido por uma constituição, temos um ordenamento jurídico, leis têm que ser cumpridas. E um princípio que é muito importante da gente ter em mente é o princípio da presunção de inocência. Todo cidadão, seja ele quem for, ele tem direito de ser tratado dentro de um processo penal como inocente. Ele precisa, é preciso que hajam provas robustas para demonstrar a autoria de um ilícito. Então, a gente tem que, não pode, às vezes a mídia se confunde e coloca isso em cheio. Já dá o tom de acusação, né? Já dá o tom de condenação. Condenação. A gente tem que passar pelo devido processo penal qualquer um, todo e qualquer um, cidadão brasileiro, com direito a ampla defesa, contraditório, com todas as armas que a defesa pode utilizar. Claro que dentro da legalidade, dentro da licitude, ninguém está defendendo aqui burlas ilegais ou imorais dentro de um processo. Mas é preciso ter isso em mente. Às vezes a gente vai com essa sanha punitivista que é preciso ter cautela. O que pode ser que a pessoa efetivamente tenha cometido um crime e vai ser apurada e condenada por isso, mas pode ser que não. Então, precisamos manter em mente isso sempre, independente de quem é que está ali respondendo esse processo penal. Eu agradeço imensamente, espero ter contribuído e me coloco, claro, à disposição. Contribuiu demais. Contribuiu demais. Nós ficamos por aqui. Hoje, em especial, eu gostaria de agradecer alguns dos nossos telespectadores que sempre estão mandando perguntas, sempre estão se manifestando em nossas redes sociais, né? Em especial, Dona Loi, que sempre acompanha o nosso programa, sempre está lá comentando, falando, mandando post, enfim. Muito obrigado, Dona Loi, pela sua audiência. Beijo, Dona Loi. Muito obrigado por todos vocês, a audiência de vocês, tem sido espetáculo para esse programa. Voltamos no próximo programa com mais novidades acerca de vários assuntos jurídicos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri